World Racing 2 pega carona nos simuladores estrelados por carros dos sonhos, caindo de cabeça no tuning. Mas ele quer provar que é um jogo diferente, e mantém alguns detalhes das corridas velozes características dos jogos estilo arcade. Em World Racing 2, não basta ser o mais rápido, o game tenta dar ênfase à jogabilidade, colocando à disposição dos jogadores um estilo de direção bastante aberto e simples, ao lado de um lote de missões bastante rico e diversificado. O piloto será recompensado ao cumprir determinados objetivos dentro da pista. Como não poderia deixar de ser, os carros também ocupam um papel central no jogo. Além de configurar a parte mecânica do veículo, o jogador pode ajustar toda a aparência da máquina, como decalques, rodas e outros itens. Você pode dar uma aparência única ao seu carro preferido com as opções de tuning que o jogo oferece. A Volkswagen Beetle, Ford Focus e outros carros atuais dividem a garagem com alguns clássicos de 1960, como o AC Cobra. Os produtores prometem que os modelos 3D dos carros do World Racing 2 estarão em um nível de detalhes nunca vistos em game algum. As pistas, que tomam como base locações como Egito, Havaí, Itália e Miami, são cheias de detalhes, detalhes como sujeira e poeira, que durante as corridas podem influenciar as provas. E não é só isso. O trânsito em sentido contrário será uma das principais novidades de World Racing 2. Os cenários também estão todos em 3D. Assim, o corredor pode abandonar a prova a qualquer momento para explorar os arredores em busca de segredos. World Racing 2 tem versões confirmadas para PC, Playstation 2 e Xbox e chega ainda este ano. O G4 Brasil volta já direto do Pântano. Não saia daí. Nem todo mundo gosta de colocar em seus carros o som mais potente ou a roda mais brilhante do mercado. Para os colecionadores de carros antigos, quanto mais próximo do original, melhor. O G4 Brasil foi conhecer algumas dessas máquinas em uma exposição em São Paulo. Frogger é sem dúvida um dos maiores clássicos de toda a história dos videogames. O objetivo do jogo era muito simples. Ajudar um sapinho a atravessar a rua e voltar para sua casa no Pântano. Pois o simpático sapinho está de volta agora em versões para o GameCube, Xbox e Playstation 2. Em Frogger, Ancient Shadow, o anfíbio e sua amiga Barry precisam lutar para derrotar Dr. Wanny, um jacaré malvado que quer dominar o Pântano. Quem não se lembra do sapinho verde que ficou famoso nos tempos de Atari, sempre tentando atravessar a rua? Frogger nasceu nos anos 80, com uma mecânica simples, mas mesmo assim não deixava de divertir. Os videogames mudaram muito desde os primeiros pulos do sapinho, mas ele acompanhou essa evolução. 24 anos depois de sua estreia nos games, Frogger continua saltitando pelos consoles e agora está de volta ao Playstation 2. O game se chama Frogger, Ancient Shadow, e traz uma trama bem mais complexa do que as suas aventuras anteriores. Frogger e sua amiguinha Barry vivem tranquilamente no Firefly Swamp, Porém, um crocodilo maligno chamado Dr. Wanny tenta acordar uma criatura do mal adormecida há muito tempo no Pântano do Herói. Claro que acaba sobrando para a dupla de sapo salvar o dia. O jogo é todo em 3D e traz uma grande variedade de movimentos para os personagens. Você pode escalar montanhas, dar saltos duplos, usar a língua para alcançar objetos e outros truques. Alguns dos segredos descobertos nas fases podem mudar o final do jogo. Como bônus, o jogo tem uma série de minigames para serem destravados. Um deles, como não poderia ser diferente, é o jogo original dos arcades. Frogger, Ancient Shadow já foi lançado em versões para o Gamecube, Playstation 2 e Xbox. O G4 Brasil faz uma pausa e volta daqui a pouquinho com o remake de um clássico do Super NES. É rapidinho, prometo. O G4 Brasil faz uma pausa e volta daqui a pouquinho com o Gamecube, Playstation 2 e Xbox.